Olá! Está começando mais uma edição do UERN TV Esporte. E chegou ao fim o sonho do Flamengo pelo segundo título mundial. Na tarde de ontem, a equipe brasileira foi derrotada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes. Os gols da equipe árabe foram marcados por Alda Al-Zari, duas vezes, e por Vieto, Pedro, também duas vezes, marcou os gols da equipe brasileira. Com a eliminação na semifinal, o Flamengo vai disputar o terceiro lugar no próximo sábado, às 11h30 da manhã. O Potiguar de Mossoró enfrenta hoje o Santa Cruz de Natal, pela sétima rodada do Campeonato Estadual de 2023. A equipe mossoróense é a vice-líder do Grupo B, com 8 pontos, e se vencer hoje, pode garantir antecipadamente a classificação. Já a equipe natalense é a terceira colocada do Grupo A, com 6 pontos. O confronto acontece no estádio Nogueirão, às 8h da noite. O Potiguar Ítalo Ferreira foi eliminado na primeira etapa do Mundial de Surf de 2023. O surfista perdeu na segunda fase da etapa de Pipeline, no Havaí, para o havaiano Ian Gentil. Essa é a primeira das dez etapas no torneio no ano. Com a derrota, Ítalo se junta a Jadson André, outro Potiguar que já tinha sido eliminado na rodada eliminatória. E esta foi mais uma edição do Erne TV Esporte. Até a próxima! E até a próxima!